Para dar continuidade aqui à nossa revisão sobre árvores, vou colocar esse nosso código num formato que é mais próximo do que seria, que é utilizado na prática, mais próximo do que é utilizado na prática. Então, aqui vai ter algumas informações sobre árvores, uma delas, é a raiz. Esse é um formato bem razoável, porque eu posso, bem razoável de se imaginar que é usado, nós vamos poder até ver em estruturas de árvores que já vem pronta por aí, como a do C++, que tem esse formato. Por que ele é útil? Porque eu posso, por exemplo, precisar, e nós vamos falar um pouquinho hoje, de fazer navegação numa árvore. E pode ser que o programador que está implementando o pacote de função de árvore para você, queira, por exemplo, criar um ponteiro que ele chamaria de início, begin. Esse ponteiro seria o quê? Um ponteiro para o menor elemento inserido até agora na árvore. É um ponteiro para o nó que tem o menor elemento. Esse ponteiro pode ser útil para quando eu for fazer operações que passeiam pela árvore toda. Então, eu faço um for para ir do início até o fim da árvore. Então, se a gente precisa, ou um loop, faz o início até o fim da árvore. Então, para achar o início de uma árvore, do jeito que ela estava até agora, a gente vai ter que fazer um código que andar na árvore até chegar lá no início. Andando como? Você faz enquanto tiver filho à esquerda, auxiliar é auxiliar filho da esquerda. Aí você vai fazendo isso. Quando não tiver filho à esquerda, você chegou no menor elemento da árvore. Vou colocar aqui no PowerPoint para vocês verem. Essa árvore aqui, por exemplo, Se eu quiser saber quem é o menor dela, eu vou fazer aqui. Auxi aponta para a raiz. E aí tem filho à esquerda? Tem. Auxi aponta para esse filho agora. Aí tem filho à esquerda? Tem. Auxi aponta para esse filho agora. Tem filho à esquerda? Não. Esse é o menor elemento da árvore. O menor elemento da árvore é obtido assim. Você caminha da raiz, indo para a esquerda, enquanto for possível. Quando não for, quer dizer que ele é o menor. Porque se esse só tem filho à direita, nesse caso aqui nem tem filho, mas se tivesse filhos à direita aqui, todos os elementos seriam maiores que ele. Ele seria o menor de todos. Então, se eu sair da raiz, andando para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, eu chego no menor elemento. Agora, se é frequente essa operação de chegar no menor elemento, nota que eu tenho um custo para chegar nesse menor elemento. Tem que fazer uma função que anda. Você tem a opção de fazer a função para isso ou de colocar no seu código de árvore uma variável que as funções de inserir e remover vão ser responsáveis por mantê-la atualizada e diz quem é o menor elemento da árvore. Aí, sempre que eu quiser percorrer a árvore, começando lá pelo menor elemento, eu posso usar essa função, essa variável. Então, esse é um exemplo de coisa que a gente pode fazer. Vamos também colocar uma outra coisa que é importante, que esse vídeo é principalmente sobre isso, que é eu colocar aqui vamos colocar mais uma outra coisa que é importante, que é ter um ponteiro para o nó pai. Por que eu ponho ponteiro para o nó pai? Para implementar uma operação que a gente chama de cursor. O que é a operação de cursor? Você vai ter a noção aqui no seu tipo árvore de qual é o elemento corrente, o elemento onde eu estou. então, eu vou passar a ter essa coisa aqui. A árvore vai ter um status a cada instante que diz em que lugar eu estou na árvore. Essa pode ser uma variável que fica aqui chamada de cursor. Também seria uma variável ligada à árvore. Com o cursor implementado, eu posso fazer operações de avançar 1, ir para o sucessor do cursor. Então, digamos que eu esteja aqui novamente na nossa árvore de exemplo. Suponha que eu esteja aqui no 5. Uma operação de avançar me colocaria aqui para o 7, que é o próximo na árvore. Uma operação de avançar no 7 me colocaria apontando para o 10. Uma operação... Então, o cursor é para isso, para apontar para algum nó desse que eu puder avançar ou retroceder. Pode ser tanto o sucessor, que seria assim como se fosse o cursor mais mais, quanto o ir para o predecessor, cursor menos menos. Vejam que se eu não tenho o no pai, essa operação pode ficar complicada e cara, se eu tenho o no pai, fica mais fácil. Vou mostrar aqui para vocês como fazer tendo o no pai e vocês podem imaginar depois como fazer sem ter o no pai. Bom, primeiro, uma vez que eu tenho o cursor, uma operação bem comum é colocar o cursor no início da árvore. Isso é aquela coisa que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho que andar até chegar aqui. Eu posso fazer essa operação de ir para o início. Eu vou já implementar lá no código. Com o código, fazendo isso, eu posso manter um status de onde está o início da árvore com um ponteiro a mais lá para ela. Vamos voltar para o código. Eu vou fazer uma versão onde eu não tenho esse ponteiro para o início, que seria aqui nesse exemplo um ponteiro para esse nó. E eu vou fazer a operação de ir para o início da árvore. Vamos pensar. Operação para ir para o início da árvore. Eu posso pegar aqui. Ela vai me retornar um ponteiro para o primeiro elemento da árvore. Então, é um tipo no árvore asterístico. Eu vou chamar aqui de início. E ela recebe como parâmetro um tipo no... Aí, eu vou começar a já usar o meu tipo árvore. Tipo árvore. R. Agora é... Opa, desculpe. Faltou tirar isso daqui. Vou terminar aqui o comando do type def. Tipo árvore. Então, agora eu vou passar tipo árvore para o meu código. A gente já atualiza agora as outras funções para receber tipo árvore também. Vamos lá. Recebo um tipo árvore. R. Notem que eu não passei ele aqui como ponteiro. Então, eu posso alterar os valores de R à vontade que não vai alterar a função do problema principal. Eu poderia ter passado assim. Porque a gente usa para passar por referência também. nessa versão eu vou deixar assim. Vamos lá. Crio um ponteiro para partear pela árvore que vai receber o R ponto raiz. E se out diferente de null lembrando aqui quando eu faço if out é a mesma coisa que isso aqui. Null é zero zero é falso então a gente costuma escrever assim é mais prático if out mas if out é a mesma coisa que se out é diferente de null if out é diferente de null. Vamos para cá. Agora enquanto out set esc enquanto tem elemento à esquerda o que eu tenho que fazer? out recebe out set esc Notem que esse if eu coloquei aqui de proteção porque se a árvore estiver vazia eu não posso fazer enquanto out seta à esquerda porque vai dar segue e falte no seta esc ia dar segue e falte então eu fiz esse if aqui de proteção mas se eu tenho raiz aí eu faço enquanto tiver elementos à esquerda da raiz eu vou andando para a esquerda fazendo isso e quando acabar eu tenho o menor elemento da árvore sendo apontado pelo out e aí o que eu faço? return return início o que essa função faz? vai para o início da árvore aí eu vou fazer uma que vai para o fim da árvore é muito fácil, né? quer ir para o fim da árvore vamos chamar de fim fim da árvore eu vou andar para a direita eu vou andar para a direita pensem aí eu aliás eu fiz uma bobaia aqui né? out não início return out e aqui return out novamente ok andei aqui ou para o início da árvore ou para o fim da árvore acontece que agora vamos fazer adaptações na nossa função de criar inserir e etc primeiro aqui na criar ao invés de receber um tipo no árvore agora eu vou receber um tipo árvore vou passar o ponteiro para ele chama de árvore convenhamos esse R aqui não é um bom nome vou chamar de árvore também árvore uma prática bem comum entre os programadores é colocar todas as variáveis tudo em inglês sempre estou falando em português aqui estou fazendo o código meio zoneado mas depois a gente pode fazer como exercício vamos passar tudo para o inglês e vamos também padronizar a forma como a gente dá nome para as variáveis por exemplo eu não posso ficar fazendo isso aqui as minhas variáveis eu tenho como padrão elas começam com letra minúscula na primeira palavra delas se elas são compostas de múltiplas palavras por exemplo árvore bim seria assim árvore bim é um bom padrão para notar importante você adote algum padrão eu as vezes nos exemplos aqui por estar fazendo tudo na hora acabo esquecendo vocês podem fazer o que eu digo não fazer o que eu faço quando eu programo para valer eu tomo esse cuidado hoje em dia antigamente até não tomava não mas hoje eu tento tomar esse cuidado para não deixar meu código bagunçar demais vamos lá criar árvore criar árvore árvore seta raiz recebe nu para minha árvore ser nu eu vou também colocar que o cursor vai ser nu por quê? porque eu eu não tenho ninguém na árvore então ele não aponta também para ninguém se precisar usá-lo ah ok então mudamos o nosso criado ah professor por quê? que é ponteiro aqui porque basicamente eu estou usando ponteiro aqui para fazer passagem por referência passagem parâmetro quer dizer que lá no meu programa principal eu vou passar o endereço da variável aqui vai ser ponteiro como é uma structure vou usar seta para acessar os campos e quando eu acessar árvore seta raiz eu vou estar mexendo na variável do programa principal vamos lá para a função main então agora minhas árvores vão ser assim tipo árvore chamar de árvore 1 e quando eu passar para o criado eu vou passar desse jeito aqui como era antes o endereço da minha variável árvore 1 nota que eu posso criar quantas árvores quiser árvore 2 ou qualquer e com qualquer nome que eu queira aí eu quero criar a minha árvore criar e inicializar a minha árvore árvore 2 ok bom já fiz a minha criar vamos mexer na função já fiz a minha criar já fiz a minha função de passar para o início passar para o fim só corrigir aqui também o nome da variável vamos mexer na nossa função de inserir inserir na árvore inserir na árvore para começar agora eu vou querer que ela receba um tipo árvore e não tipo nó árvore que eu vou chamar aqui de árvore é ponteiro ainda porque ela pode alterar os campos da árvore por exemplo ela pode alterar a raiz e o árvore seta raiz e tipo nó árvore asterisco asterisco nosso famoso p tr raiz a melhor variável que está vindo agora podia até mudar o nome dela agora para um nome mais apropriado ptr aus alguma coisa mas tudo bem deixa o ptr raiz vamos lá aí ó o ptr raiz ele tem que ter um valor inicial ele vai ser o endereço da raiz da árvore que é o que ele era antes o endereço da raiz da árvore então vou colocar aqui endereço vem lá o aus e o ptr raiz o aus recebe o valor da raiz ele aponta para a raiz da árvore e o ptr aus recebe o endereço dessa variável que aponta para a raiz da árvore endereço de árvore seta raiz aí no resto do programa fica igual só que eu estou introduzindo aqui uma nova variável eu dei um pulo no vídeo esqueci de falar que é o ponteiro para o pai que agora nessa nossa árvore além de tudo nós vamos já adotar aquele campo pai aí o pai ele vai começar com nu porque o pai da raiz é sempre nu depois toda vez que eu andar de um lado para o outro na árvore eu atualizo o aus antes de atualizar o aus para ir para a esquerda ou para a direita eu vou passar o valor do aus para o pai pai é igual ao aus aí com isso eu tenho sempre um ponteiro para o pai do nó atual rastreio aí para entender isso não fica no modo automático só olha não e agora como eu tenho informação de quem é o pai de cada nó eu posso fazer aqui aus seta pai recebe pai aí a gente modificou nossa árvore para trabalhar com o tipo árvore e também para poder fazer ligação do filho para o pai notem que quando eu faço aqui asterisco ptr raiz recebe aus eu já estou fazendo a atualização do tipo árvore porque eu fiz essa conexão aqui da coisa aqui desculpa nessa linha aqui fiz a conexão dessa coisa nessa linha de baixo ok depois eu vou compilar e ver se está tudo ok na árvore nós vamos já mudar para ter tipo árvore a coisa bem simples eu vou fazer o seguinte é tipo árvore no lugar de aus aqui vai ser árvore e eu vou já aqui fazer uma coisa usar direto como aqui tipo árvore sem ponteiro aí o que eu vou usar direto árvore ponto raiz onde tem aus eu vou trocar por árvore ponto raiz deixa eu ver aqui aus por árvore ponto raiz ah está destruindo a árvore com isso então não por que eu passei aqui por valor então quando eu receber aqui essa árvore vai ter uma raiz que aponta para a raiz de verdade e eu vou ficar andando com ela aqui por comunidade ah eu poderia ter feito uma coisa assim criar uma variável aqui aus receber o árvore ponto raiz e ficar andando com ela mas não tem necessidade a função mostra por enquanto deixa ela comentar aqui para não dar trabalho senão o vídeo vai ficar alugando a gente já arruma porque dá uma mexidinha nela bom cria árvore cria árvore e aqui quando eu for chamar minha série na árvore que já não tem mais de 3 lá eu vou passar o endereço da árvore que agora é do tipo árvore não é mais do tipo no árvore e o x vamos ver se ficou algum erro de compilação isso é comum de acontecer agora vamos ver se tem algum erro de compilação isso é comum de acontecer gcc abt como pode acontecer menos o abt abt vamos ver se compilou muito erro vamos já corrigir isso como que é o nome do programa abpcompaz abpcompaz .c menos o abpcompaz compilou ele aparentemente tudo ok fazer um teste menor vou fazer um teste menor então vamos vou para rodar para testar aqui só para ver se ela não dá nenhum problema ó testou acontece que eu não fiz a função mostra vou fazer a função mostra para fazer a função mostra a nossa amostra por enquanto ela está fazendo caminhamento na árvore caminhamento na árvore tem três tipos vocês lembrarem tem o emplace em ordem em ordem por exemplo acho que é o jeito mais comum de falar onde você põe o printf aqui no meio você podia colocar a operação no caso o printf você pode pôr antes ou pôr depois quando a gente põe no meio aqui vai aparecer ordenado agora eu vou fazer essa amostra aqui chamada de amostra interna que ela recebe um tipo na árvore e eu vou fazer uma função mostra que vai ser chamada uma interface que vai ser chamada onde amostra tipo árvore porque nossas funções agora vão ser todas para tipo árvore e eu poderia fazer mexer lá dentro dela mais acho que fica mais elegante assim aí eu ponho árvore ponto raiz ok só pra baixo aqui senão ia ter que fazer a declaração dela ok chamar a amostra no final pra ver como ficou pra ver se nossa árvore tá funcionando mostra árvore eu tô inserindo no árvore 1 para demonstra árvore e deu erro vamos ver aqui conflicted types amostra void mostra amostra er ok verdade deu um errinho aqui falta de atenção porque eu tinha mudado o nome e não mudei aqui vamos lá compilar compilou vamos executar aí ó inserir de 0 a 100 na árvore lembrando que esse meu exemplo aqui é um exemplo ruim estou inserindo na árvore em ordem e isso deixa ela desbalanceada não tem problema só pra mostrar que funcionou ok o que nós fizemos nesse vídeo pusemos o nó pai na nossa estrutura de árvore e arrumamos nossa estrutura de árvore também para ter esse formato aqui com o tipo árvore esse formato é um formato que está mais próximo das implementações profissionais que vocês vão achar criei uma variável cursor que vai servir para eu fazer navegação na árvore e comecei a fazer as funções de navegação a primeira é essa aqui ó início e a segunda é a fim agora eu vou fazer uma coisa mais interessante eu vou fazer isso ser void só pra fechar aqui nosso vídeo e não vou fazer mais ritando não eu vou fazer a minha função receber um ponteiro para a árvore e vai alterar o cursor no final cursor a árvore seta cursor recebe aus tá então o que ela faz ela joga uma árvore para o status onde o cursor está no início vamos mexer aqui na outra também ó mudança 1 ponteiro virou ponteiro aqui é seta tá e aí mudança final essa aqui que é copiada aqui assim ó árvore seta cursor serve aus finalmente mudança final mas tem outra mudança aqui né não é return mais é void ok agora sim nossa função de colocar para início está compatível aqui com a nossa estrutura que tem cursor lá dentro se eu não tivesse a variável cursor internamente na árvore eu poderia colocar para início usando uma variável externa mas é bom que esteja ali dentro as implementações que a gente vai ver como eu acho que para vocês em um vídeo para frente de árvore elas usam essa ideia de que tem uma variável cursor lá dentro bom agora vou deixar uma tarefa para vocês implementem a função sucessor eu expliquei para vocês o que seria a função sucessor para meter nesse código e quem estiver assistindo o vídeo e quiser mandar o código para eu dar uma olhada tudo bem mesmo o pessoal que não é da disciplina de PA o pessoal ainda que se interessou em revisar ou já adiantar alguma coisa de A e D2 pode até fazer a operação sucessor e mandar para eu dar uma olhada se eu não tiver tempo eu não vou corrigir tudo mas eu imagino que não tenha muita gente assistindo tem 30 e poucos alunos em média assistindo esses vídeos ok olha só a operação sucessor você vai ter o cursor que está apontando para algum lugar por exemplo aqui aí o que você vai fazer tem que fazer ele passar para o próximo se ele tiver aqui passar para o próximo como tem filho à direita você vai fazer ele passar para o menor do filho à direita se tivesse mais gente para cá ia andar até achar o menor aqui dessa árvore depois que ele achar o menor nesse exemplo aqui achou esse aí esse é o sucessor então a operação sucessor por exemplo se eu estivesse no 10 quero ir para o sucessor do 10 vou para o menor do filho à direita aí eu ia andar nessa árvore aqui para a esquerda até chegar no 12 é o 12 ok então a operação sucessor pega o cursor que está apontando para algum lugar por exemplo essa ponta para o 10 e teria que apontar para esse nó do 12 o cursor vai para o menor do filho à direita se eu tiver filho à direita bom e se eu não tiver filho à direita se eu não tiver filho à direita ela vai fazer o seguinte vamos dar um exemplo aqui no 7 se eu tiver no 7 menor filho à direita opa não tem filho à direita então eu vou voltar para o pai se eu voltar para o pai e perceber que eu sou o filho à direita dele ó esse aqui é filho à direita dele certo então eu vou seguir para o próximo pai o avô aqui né vou continuar subindo na árvore nesse exemplo vou subir mais um nível e agora quando eu subir eu vim da esquerda se eu vim da esquerda aí eu paro esse é o sucessor então o sucessor do 7 é o 10 no 2 aqui ó se eu tivesse no 2 que é uma situação também um pouco diferente eu estou no 2 tem filho à direita não então o sucessor dele é o pai porque eu estou no filho à esquerda o 2 é filho à esquerda do pai dele então o sucessor é o 5 o sucessor do 5 seria o 7 o sucessor do 7 vai para o 10 porque ele é filho à direita do pai ele não tem filho à direita e é filho à direita do pai então eu subo e aí eu vou subir até achar uma trajetória que veio da esquerda no caso então pensem nessa implementação implementem essa operação sucessor aproveitem e implementem a predecessor e num vídeo para frente eu mostro o resultado do sucessor e do predecessor por hoje está bom e aí tem um